E aí galera, beleza? Tô de volta pra mais um vídeo, eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu trago pra vocês um aplicativo novo que eu comecei a usar Tô gostando, resolvi fazer esse tutorial completo pra vocês e ainda vou fazer um saque ao vivo dele hoje pra gente saber juntos se ele tá pagando ou não Então fiquem ligados até o final do vídeo, aproveite e já comenta aqui embaixo, tô chegando agora pra saber se você conheceu esse canal através desse vídeo E se você já é inscrito, comenta aqui, já sou inscrito ou inscrita e manda um salve pra mim Curte aí pra dar uma força pro canal, já se inscreve aqui se você não se inscreveu ainda e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Bora lá conferir? Bem galera, já tô aqui pra mostrar pra vocês como se cadastrar corretamente nesse aplicativo que é bem novo, conheci há pouco tempo Mas como eu falei no começo do vídeo, daqui a pouquinho eu já vou fazer um saque ao vivo dele, então não sai daí Primeiro eu vou mostrar pra vocês como se cadastrar corretamente A primeira tela que vai aparecer quando vocês abrirem o aplicativo vai ser essa Depois é só ir passando, clica em próxima etapa e depois clica em começar A única opção de login que tem é a opção de login com o Google Então você vai primeiro clicar aqui nesse checkbox e depois fazer o login com a sua conta do Google Depois de fazer o login, você vai entrar no aplicativo Veja que quando eu me cadastrei no aplicativo, eu tava com zero moedas E agora depois quando eu abrir o aplicativo, vocês vão ver que eu já tenho o valor necessário pra fazer o primeiro saque Depois que abrir essa tela, o aplicativo vai pedir pra você autorizar o rastreio de aplicativos Então vai abrir a tela de configurações do celular E você vai vir aqui nessa chavinha pra acionar ela e autorizar Porque ele precisa saber quais aplicativos que você baixou que ele indicou E aí sim que você vai gerar moedas Agora eu já tô aqui com o meu aplicativo aberto, como ele tá atualmente E eu já tenho 20.516 moedas A primeira forma de ganhos que aparece aqui é a parte de caminhada Quanto mais passos você dá no dia, mais moedas você ganha Então ele também tem essa parte de caminhar e ganhar pontos Eu dei 7.986 passos, porque eu gosto de caminhar todos os dias E esses passos convertidos em moedas dão exatamente 798 moedas Muito legal, né pessoal? Aí eu vou clicar aqui em receber e o valor vai ir pro meu saldo Depois que eu cliquei, apareceu essa mensagem As etapas diárias só podem ser trocadas por moedas de ouro uma vez Tem certeza de que deseja trocar? Eu tenho certeza, porque eu não vou mais caminhar hoje Já fiz a minha caminhada, então eu vou clicar em receber Pronto, já foi pro meu saldo Viram, pessoal, muito fácil Agora é só quando eu caminhar amanhã de novo Que eu vou conseguir trocar mais moedas de passos Mas tem muitas outras formas de ganhar moedas aqui Tem o check-in diário Você clica nesse calendário E depois é só clicar aqui, ó Faça seu login agora mesmo A recompensa atual pode ser dobrada Então eu vou assistir um vídeo pra dobrar essa recompensa Pronto, já ganhei as moedas Eu posso também ganhar moedas assistindo vídeos A outra forma de ganhar dinheiro aqui no aplicativo Que é uma das principais É você testando outros aplicativos Eu vou clicar aqui em ganhar Pra vocês verem que eles têm aplicativos pra testar Aí você clica no que você achar melhor Pra baixar e ganhar as moedas Eu já tô aqui testando vários, ó, pessoal Vou clicar aqui em mais As minhas aplicações E eu tô ganhando com esse aqui, ó Eu posso clicar aqui pra prosseguir Tem alguns aplicativos em que a gente vai ter que se cadastrar Mas tem outros que é só baixar, abrir Abrir mais um dia, abrir outro dia Então assim, tem uns bem fáceis E tem outros que não são tão fáceis assim Que você vai ter que abrir uma conta Ou fazer alguma coisa assim Mas fica a critério de cada um fazer isso ou não Eu prefiro sempre usar os que não precisa fazer isso Entenderam? Tem outros aqui que eu já ganhei bastante pontos com eles E pra você baixar o aplicativo É só você ver a pontuação Por exemplo, esse aqui World Titles Eu posso ganhar 4.798 moedas Clique aqui, experimente por 10 minutos Abra o aplicativo para experimentar Aí tem que ficar com ele 10 minutos aberto Ou jogando, né, pessoal? Se você quiser Ganhe 200 moedas Depois mais 10 minutos 300 moedas E assim vai Até você somar toda a pontuação que eles oferecem Pra baixar o aplicativo É só clicar em começar E você clica em instalar Vejam que vai abrir uma tela diferente no seu celular Mostrando o processo de instalação do aplicativo Bem legal isso, né, pessoal? Aguarde a conclusão do download Se o aplicativo não for instalado neste dispositivo pela primeira vez A recompensa não será ganha Aí depois que instalou o aplicativo Essa tela vai desaparecer E o aplicativo já vai abrir automaticamente Aí abriu o joguinho Eu tenho que ficar 10 minutos com ele aberto Eu vou cortar aqui, pessoal E depois de 10 minutos eu volto Pra ver se o valor que eles ofereceram aqui pra mim Vai ir pro meu saldo Pra gente ver, claro Se tá funcionando corretamente Então não saiam daí Que eu já volto Vou cortar Pronto, tô de volta aqui E eu já ganhei os 200 pontos Foi ficar 10 minutos com o aplicativo aberto Então vocês já entenderam como funciona E esse aplicativo, pessoal Tem um nome bem peculiar Pra quem quiser procurar direto lá na Google Play É desfrutar de dinheiro E outra forma de ganhar dinheiro aqui É claro, pessoal Como em qualquer outro aplicativo É convidando os amigos Clica em convidar Você vai ter um código E uma recompensa de 5 mil moedas Por cada amigo ativo Aqui em cima tem as regras Se vocês quiserem ler Quando a quantia de moedas De seu amigo atingir 10 mil moedas Você poderá ganhar 5 mil moedas Como presente Então é bem simples É só clicar aqui E convidar pelas redes sociais Compartilhar o seu link O seu código E você pode também compartilhar Nos grupos do canal A gente tem grupo no Telegram E tá aqui o QR Code Pra facilitar Pra você entrar no grupo do Telegram Vou deixar também o link Aqui na descrição desse vídeo E também a gente tem grupo No Facebook Eu não achei um espaço Pra colocar código de convite Aqui no aplicativo Pessoal Mas vou deixar esse meu código Aqui na descrição Caso alguém precise Acredito que só pelo link Já vai funcionar Aqui embaixo De convidar Tem mais umas opções E outros jogos aqui Que podem gerar lucros E esses jogos Que estão aqui embaixo A gente joga eles Aqui mesmo no aplicativo Olha que legal Então é só clicar num deles Clicar no Play E começar a jogar Os joguinhos são bem legais Também tem que pegar prática Vou sair daqui Porque vocês já entenderam E vejam que a barrinha aqui De progresso Começou a andar Tem que ficar 3 minutos Nesse joguinho Ou em qualquer outro joguinho Desses aqui Pra ganhar 300 moedas 10 minutos 1000 moedas E 20 minutos 2500 moedas É mais uma forma De ganhar Sem ter que baixar Outros aplicativos No celular Então pessoal Agora eu vou fazer O meu primeiro saque Aqui desse aplicativo Eu baixei ele Há pouquíssimos dias Como eu falei Juntei esse valor Rapidamente Sem ter convidado ninguém E agora eu vou fazer Esse saque Vou clicar aqui Nesse presentinho Eu posso sacar 1 real Pra minha conta Depois tem a opção De 100 mil moedas Pra sacar 5 reais Opção de 300 mil moedas Pra sacar 15 E a opção De 500 mil moedas Pra sacar 25 reais Como eu não saquei ainda Vai ser a primeira vez Vamos ver juntos Como é que vai funcionar Vou clicar aqui No primeiro de 1 real Abriu na PagSmile Então eles pagam Através da PagSmile Quem não tem PagSmile Ainda Se cadastra na PagSmile É bem simples De se cadastrar É com o telefone Você vai receber Um código de verificação E já vai estar dentro Da sua conta Da PagSmile Consegui fazer A vinculação da carteira Com a PagSmile E vou clicar novamente Ali pra sacar Eu acho que já tá tudo certo Né pessoal Acabei de vincular Vou clicar em Confirme Parabéns A retirada foi bem sucedida Verifique as informações Da conta Na carteira eletrônica Desta vez A retirada retornará Mil moedas de ouro Adicionais Continue trabalhando duro E se esforce Para retirar novamente Amanhã Olha que legal Então eu vou ganhar Tipo um cashback De mil moedas Obtê-lo agora Muito legal né pessoal Então agora eu vou ver Lá na minha PagSmile Se eu recebi Mesmo automaticamente A PagSmile É uma carteira Que não tem aplicativo Pelo menos até o momento Então a gente tem Que fazer login No site da PagSmile Através do navegador Então é só fazer login Com as mesmas informações Que a gente usou Para fazer a conexão Com o aplicativo Desfrutar de dinheiro Pronto Já tô logado E recebi Pessoal Na mesma hora Eu posso ver aqui No histórico De onde que eu recebi Recebi um real Hoje 28 de 6 De 2022 Do aplicativo Desfrutar de dinheiro Agora pessoal Se a gente quiser Sacar da PagSmile A gente vai fazer o seguinte Você pode adicionar Uma conta bancária Se você quiser Ou você pode sacar Via Pix Que eu acho muito mais fácil Clique aqui no Pix E aí você vai escolher A sua chave Pix Só que é importante Salientar uma coisa Aqui na PagSmile Sempre vai ter uma taxa De processamento De 30 centavos Para sacar Eu vou colocar aqui O valor que eu quero sacar 1 real e 10 E eu vou receber 80 centavos Via Pix Então eu vou fazer Esse saque da PagSmile Para vocês entenderem Melhor ainda Você coloca Sua chave Pix Coloca o valor Já vai aparecer Aqui o desconto O tempo para cair Na sua conta Pode variar bastante Vou clicar em confirmar E vou colocar A minha senha de pagamento O beneficiário Receberá o dinheiro Em até 3 minutos Saquei todo o valor Vou receber 80 centavos Lá na minha conta Do Mercado Pago E tá aqui ó pessoal Recebi na mesma hora Na minha conta Tá aqui ó 80 centavos Recebidos de PagSmile Intermediação E agenciamento De negócios Limitada E o aplicativo Desfrutar de dinheiro É esse pessoal Tá pagando direitinho O principal ponto positivo Dele pra mim É que não é difícil De chegar Nesse valor De 1 real Pra sacar É muito simples É muito rápido De chegar Pelo menos comigo Foi assim O segundo ponto positivo Que eu vejo aqui nele É que ele paga Na mesma hora E agora o principal ponto Negativo Que eu vejo aqui no aplicativo É esse fato De ele pagar Só na PagSmile Pelo menos por enquanto Fica a critério De cada um de vocês Que tá assistindo esse vídeo E entender Se você quer ou não Usar o aplicativo Agora já sabendo Que ele funciona Que ele paga direitinho A gente pode decidir melhor Eu vou ficando por aqui Muito obrigado A todos que assistiram O vídeo até aqui Deixa aqui nos comentários Eu gostei da dica Se você assistiu O vídeo até o final E também Aproveite E dá o seu like Pra fortalecer o canal Já se inscreve aqui E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Um super abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E vamos todos juntos Prosperar na web Valeu E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti